16 de agosto, Santo Estevão, da Hungria. Estevão nasceu em 977, em Estrigônia, na Hungria. O príncipe Jeissa, seu pai, e a princesa Sarlot, sua mãe, recém convertida ao cristianismo, tiveram imediatamente o filho batizado e educado na religião cristã. Quando seu pai morreu, Estevão assumiu o governo do principado. Seu primeiro pensamento foi conduzir seus súditos ainda bárbaros e pagãos ao redio de Cristo, exortando-os a não rejeitar a luz da verdade. Ardente de zelo, fundou muitos mosteiros, fundou com aprovação da Santa Sé vários bispados, chamou para as suas terras muitos missionários que civilizaram aqueles povos selvagens e os reconduziram a Cristo. Ele admitiu a todos em sua presença e ouviu as perguntas de todos. Ele se preocupava especialmente com os órfãos e as viúvas e afirmava publicamente ser pai deles. Ele amava muitos pobres e reduzia os impostos para eles. Ele fez obras públicas e promulgou leis para sua proteção. Ele abominava tanto o pecado que não conseguia entender como um cristão redimido pelo sangue de Cristo ainda podia pecar. Para isso, ele estabeleceu leis muito rígidas contra blasfêmia, roubo e adultério e proibiu o casamento entre cristãos e pagãos. Infelizmente, até mesmo este santo teve que lutar várias guerras durante seu reinado. Mas o santo príncipe, embora inferior em força aos de seus inimigos, cheio de confiança no céu, lutou por sua boa causa e sempre obteve vitória total. Seus atos zelosos, já na terra, lhe renderam uma parte daquela recompensa que ele teria mais tarde no céu. De fato, o sumo pontífice concedeu-lhe a coroa de rei e o privilégio de ser precedido pela cruz. Após a solene coroação, Estevão colocou seu estado sob a proteção da Virgem Maria, a quem tinha uma terna devoção. Mas mesmo na porta da casa do rei, veio bater tribulações. E ele foi perdendo seus filhos um por um. Especialmente dolorosa foi a morte de seu filho mais velho, Emerick. Também doenças cruéis o atormentavam. Não apenas isso, mas também teve que sofrer por sua caridade. De fato, um dia, enquanto distribuía esmolas de farsado, foi atacado por um bando de mendigos, espancado e despojado de tudo. Ele suportou tudo com paciência e contente em sofrer tudo aquilo por Jesus Cristo. Durante seu reinado, ditou um compêndio de leis sábias. Em seu leito de morte, ele convocou seus cortesãos. Ele deu conselhos sagrados para a escolha de um sucessor. Recomendou a obediência à Santa Sé. Seu corpo foi sepultado solenemente. E daquele venerável sepulcro, o Santo Rei concedia graças e milagres de toda espécie. Santo Estevão da Hungria, rugai por nós. Santo Estevão da Hungria